Isto é Deus, título em inglês, So It's Goodbye, versão de Carlos Gonzaga e Nebia Rances. Porque, adeus, não vou chorar, mas vou sofrer, E você vai me esquecer, vai me esquecer, adeus. Vai, sem saber, que sem você, vou sofrer, Vai, para ver, que sem você, não sei mais viver, adeus. Se você, quiser voltar, será em vão, não vai me achar, vou dizer também adeus. Vai, sem saber, que sem você, vou sofrer. Se você, quiser voltar, será em vão, não vai me achar. Vou, vou, vou dizer também adeus, adeus. Meu amor.